Vamos trabalhar com o RigidBuddy do nosso cubo. Vamos criar um script chamado exemplo. Adicione RigidBuddy no seu cubo. Você pode adicionar aqui RigidBuddy. Vamos abrir o script Rigid do nosso cubo. Então no exemplo, vamos fazer novamente que C vamos usar o condicionante da aula anterior. C transform.position.y for menor que 1. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar o getComponent do nosso RigidBuddy. É dessa maneira que tem que ser apresentado. Vamos pegar o component RigidBuddy. E vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar força. Vamos pegar o vector 3 novamente. Abrir parênteses. E aqui nós vamos digitar up. Que significa o eixo y. E vamos pegar o que se multiplicar por 100. Beleza? Então nós pegamos o componente RigidBuddy. Vamos adicionar uma força. Como ele tem RigidBuddy, é uma força gravitacional de 100 no eixo y. Se for menor que 1. Vamos dar um play para verificar o que acontecerá. É para ficar um efeito trampolim. Quando ele chegar. A. 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 Legenda por Sônia Ruberti